Juvenal ou Repórter Mas o certo é que chamou a atenção Chama a atenção de quem passa por aqui Exatamente por isso Vamos ver aqui, olha esse caixão Jogado aqui as margens da estrada Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, né? Vamos ver aqui, olha Não tem Não tem nada, né? Não tem absolutamente nada Nós já inclusive andamos aqui As margens do Rio Puti, onde nós estamos Aqui a estrada, ali o Rio Puti, olha isso, observa E aqui, o que chamou a atenção também Da nossa equipe de reportagem O filho que é o nosso cinegrafista É, rastro de moto Olha, aqui não dá acesso a lugar nenhum Aqui não tem estrada, né? Aqui rumo ao Rio A gente observa aqui, olha Rastro de moto E o caixão aí Quem passa fica assustado Perguntando realmente o que aconteceu Alguém deixou um feto aqui O corpo Enterrou por aqui, eu não sei Eu sei o que chama a atenção isso Você observa, ó Rastro de moto por aqui, filho Mostra pra mim Olha, rastro de moto Tem rastro também de pessoas Que já passaram por aqui Bem cedo E observe Olha, aqui não tem mais É, rumo, né? Aqui não tem mais Como Passar Em um veículo De duas rodas Por aqui Aqui é o Rio, ó Você observa Aqui já começa a ficar Difícil acesso O local, ó Então nós já andamos aqui Procuramos Enfim, não localizamos nada É um trabalho também Claro que a polícia Deve vir aqui O local Perícia A polícia deve Vasculhar As margens do rio É, esse Essa ribanceira aqui Enfim, esse barranco Exatamente pra tentar Localizar alguma coisa Nós não encontramos nada Do caixão Já foi tirado do caixão Um feto Um corpo Não sabemos O certo É que quem passa Pergunta E se pergunta Por que um caixão Jogado às margens De uma estrada Um caixão de bebê Fica a pergunta do ar Mas o certo É que nós Encontramos Nosso cinegrafista Passava bem cedo Se deparou com essa cena E nos comunicou E aqui estamos mostrando Repito Nós não encontramos Nada Apenas o caixão O que chama realmente A atenção de todos, né? Então, olha Alguém andou aqui de moto Eu não sei se quem Andou aqui de moto Tem a ver Com aquele caixão Mas o certo É que ele está ali ainda Onde foi deixado Possivelmente Durante a madrugada Aqui na estrada Da alegria Todo mundo que passa Alguns perguntam Outros ficam olhando Assim meio que espantados Né? Não sabemos aí Se é um trabalho De magia negra Como eles fazem aí Algumas pessoas Acreditam nisso Mas o certo A gente pode observar Aqui tem lixo jogado Algumas sacolas Com lixo Com objetos Garrafas plásticas Enfim Aqui também tem um mau cheiro Mas nós não podemos afirmar nada Nós não encontramos Absolutamente nada Além desse caixão Que nós estamos mostrando Exatamente Ali As margens da estrada Como disse Que dá sentido A alegria E a usina Santana Juvenal O Repórter O Flamengo O Frust же